Música É hora de conferir a resposta do quadro Verdade ou Mito? Vamos saber se alimentos gelados podem ser ruins para a garganta. Música No começo do programa nós perguntamos se faz mal a pessoa ingerir alimentos gelados. Se isso pode fazer a garganta ficar inflamada, é hora de saber a resposta. É verdade ou mito? Olha, pode causar mal na medida em que se for algo muito gelado, a própria diferença de temperatura pode danificar ou lesionar a mucosa e gerar um processo inflamatório. Na verdade, algo muito gelado, se você colocar na própria pele, por exemplo, já vai poder causar um processo inflamatório. E na garganta é o mesmo raciocínio, digamos assim. Chegou a hora de a gente conferir as últimas notícias e pesquisas científicas pelo mundo. Está no ao quadro Ciência e Saúde. Música O que a criança come na infância vai influenciar na sua alimentação quando adulta. É o que afirma esse estudo. Estudos mostram que as preferências alimentares adquiridas na primeira infância têm um grande impacto na forma como a criança vai se alimentar mais tarde. Por isso, são preocupantes os dados do IBGE divulgados na semana passada, dando conta que 60,8% dos bebês até dois anos come biscoitos e bolachas e que um terço deles já toma refrigerantes e sucos artificiais. Esse conjunto de produtos industrializados está diretamente associado a doenças como obesidade, hipertensão e altos índices de colesterol e trilicerides. Embora 19% das crianças brasileiras abaixo de cinco anos já tenham risco de sobrepeso, 7,9% estejam acima do peso e 7,3% sejam obesas, existem poucas políticas públicas voltadas à saúde e nutrição na primeira infância. Os fatores relacionados que levam ao envelhecimento não estão tão ligados à genética como se imaginava. Veja os detalhes na reportagem. 80% dos fatores que influenciam o envelhecimento não são genéticos. É o que aponta um estudo. Assim, seria possível controlar a maioria dos fatores que levam ao envelhecimento. O estudo foi realizado com 954 pessoas nascidas de 1972 a 1973, na Nova Zelândia. E também concluiu que algumas pessoas são biologicamente mais velhas e envelhecem mais rápido do que outras da mesma idade. De forma inversa, pessoas que demoram mais para envelhecer e são biologicamente mais jovens do que outros com a mesma idade. Para os pesquisadores, os próximos passos envolvem descobrir como estas informações contribuirão para a pesquisa sobre envelhecimento. Eles acreditam que os dados podem ajudar a identificar o que acelera o envelhecimento. A chave da inteligência humana pode estar ligada a alimentações ricas em carboidratos. É o que afirma esse estudo. Alimentos ricos em carboidratos, como tubérculos, foram cruciais para que ficássemos mais inteligentes. Ao menos é esta a conclusão de um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Autônoma de Barcelona, que afirmam que o consumo de plantas ricas em amido foi fundamental para uma evolução da nossa espécie. A razão é simples. A glicose é um dos principais combustíveis do cérebro. E segundo o estudo, o desenvolvimento de nossa capacidade de obter açúcar dos carboidratos, e em particular dos amidos, sustentou o acelerado crescimento do cérebro. Agora um alerta para quem trabalha muito. Saiba que longas jornadas de trabalho podem aumentar o risco de um derrame. Uma análise de dados de mais de meio milhão de pessoas mostrou que quem cumpre longas jornadas de trabalho tem mais chances de sofrer um derrame. Ainda não se sabe qual é a relação exata entre as duas coisas. Suspeita-se que índices maiores de derrame entre pessoas que cumprem longas jornadas possam ser explicados por mais estresse no trabalho e estilo de vida nocivo. Especialistas dizem que quem trabalha, além do tradicional, turno de 9 a 17 horas, deve monitorar a pressão sanguínea. O estudo mostrou que pessoas que cumprem jornadas de até 48 horas semanais têm até 10% mais chances de ter um derrame do que aquelas que trabalham entre 35 e 40 horas por semana. Já uma jornada de 54 horas eleva os riscos em 27% e as de mais de 55 horas em 33%. E vamos atender agora ao pedido dos nossos internautas. A Larissa Ramos, do bairro Planalto e Niga, pede para o nosso programa fazer uma matéria sobre depressão infantil. Já a Vera Silva, do bairro Risoleta Neves, disse que gostou muito da entrevista na semana passada sobre o poder do detox. E a Emanuele Brito, do bairro Francisca Trindade, sugere que a nossa produção faça uma matéria sobre os benefícios do RPG à saúde. Você também pode participar do nosso programa enviando aí a sua sugestão de pauta. É muito fácil. Canal Saúde, arroba MeioNorte.com Tem também as nossas redes sociais, arroba PGM Canal Saúde. Você tem também a opção de estar entrando em contato com a gente através do telefone 2107-3000. Tem a nossa fanpage também, facebook.com.br Canal Saúde MN. Participe você também, porque a sua participação é muito importante para nós que fazemos o Canal Saúde. E o programa Canal Saúde de hoje fica por aqui. Mas na próxima quinta-feira tem muito mais para você. Só lembrando que a nossa reprise acontece aos domingos, às duas e meia da tarde. E eu te convido para ir conferir as novidades da loja Zuri, que me veste aqui no programa Canal Saúde de hoje, tá? Chegou muitas roupas lindas lá, como essa que eu estou usando aqui no programa. Se você gosta dos looks que eu uso, dos acessórios, aproveita para seguir minha página no Instagram, arroba Carla BG. Obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho e até a próxima semana com mais um Canal Saúde. Tchau! Programa Canal Saúde, oferecimento Unimed, Clínica Tércio Resende, Itacó, UDI, Laboratório Exame, Oncoclínica, Diolaser, Criari, Audicenter Teresina e Doutor Hérnia. E aí E aí